O anjo desceu do céu, desce no recado e mandou te dizer Me chamou de vários nomes, todos eu vou responder Pode estar na alegria, todo mais eu du-du-du Nas rodas de capoeira me chame Oi, me chame Oi, me chame Oi, me chame Oi, me chame Ei, pode me chamar de ti a dia, lá onde eu falo Na roda de capoeira, de ouro, que tu vai me chamar Me chame Oi, me chame Oi, me chame Oi, me chame Oi, ele me deu energia, fundamento desse novo Na roda deu alegria, muita chapa de amor Me chame Oi, 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 me chame Eu preto com a capoeira Te digo qual é a emoção Venha conhecer aqui Tomando guelo pra soque Mas não, Lourou Bahia Lourou Bahia Vai Lourou Bahia Vai Lourou Bahia Lourou Bahia Lourou Bahia Oi me chame 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 Lourou Bahia Ei Lourou Bahia Lourou Bahia Ei, Olorubahia Ei, Olorubahia Ei, Olorubahia